Fala aí pessoal, tudo bem? Jonathan aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Mobile Legends Adventure e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu vejo muita gente perguntando em vídeos e até mesmo no chat do próprio jogo sobre quais os melhores heróis, como é que eu monto meu time, qual herói eu devo par, essas coisas assim e sendo bem sincero para vocês, se você é um jogador free to play, aquele que não gasta dinheiro no jogo quando você começa, os heróis que você tem que focar são os heróis que você recebe, é bem assim mesmo por exemplo, no começo do jogo eu ganhei um Clint, pelo que eu me lembro, eu ganhei um Lancelot também e eu ganhei o Extas, esses três aqui foram os que eu ganhei bem no começo do jogo mesmo e eu já fui jogando com eles três por bastante tempo aí depois veio os outros heróis e tal, mas tudo bem, esses três aqui foram os que eu consegui pegar logo de começo e já focar neles só que quando você é um jogador free to play, você não consegue muitos summons igual um jogador que tem um pass um jogador que tem VIP e etc consegue, então muitas vezes você vai, sei lá, receber uma carry, recebeu quatro carries aí você já consegue deixar ela no nível de estrela melhor que o seu Clint só que eu, na minha opinião, acho o Clint melhor do que a carry só que nesse caso, já que a sua carry está mais forte que o Clint, não tem porque você continuar com ela no time se você pode botar a carry no lugar do Clint e continuar com o lanço da Two Wasters e aí tu pega um herói Light, um herói Darkness e já faz um time de cinco atributos lá cinco elementos, então um time arco dirige, né? e essa é uma outra coisa que você tem que olhar quando você está montando a sua line-up é a minha, por exemplo, eu tenho os Sansinhos e Long Waster despertado e eu completo meu time com a Lolita e o Clint, por quê? a Lolita porque eu gosto muito dela pra função de tanque e eu tenho até um Gatotka que é tipo tá despertado e ficaria mais forte que a Lolita só que eu prefiro mais a Lolita do que o Gatotka Gatoticaca, é só esse cara que o carinha lá da luz mas muita gente acha o contrário, acha ele melhor do que a Lolita e aí coloca ele na line-up, mas aí é uma opinião da pessoa pra mim eu gosto mais da Lolita, eu quero focar nela, então ela tá no meu time e aí por que que tá desse jeito? por que que eu não boto meu Hercule que tá despertado mais um? por que que eu não boto o Moskov no lugar do Clint? porque se eu colocar esses dois aqui eu não consigo fazer um combo de elementos porque nesse jogo tem aquele negócio de combo de elementos, né? se você tem 5 do mesmo tipo você ganha x% de dano, vida, etc se você tem 4 do mesmo tipo você ganha y% de dano, vida, etc então quando você tá montando a sua line-up você também tem que prestar atenção nos elementos do seu time você tá montando um time que você vai ter um bônus ou você tá montando um time só por achar os heróis fortes porque se for só por isso muitas vezes um time inimigo com os heróis mais meia boca vai conseguir derrotar o seu porque tem o bônus da equipe e aí te dá um pau então essa é uma coisa que você tem que prestar atenção durante o regredo dos heróis mesmo, né? vamos lá, por exemplo nesse caso aqui eu tenho o Valir 5 estrelas e o Valir eu acho o Valir muito forte, muito forte mesmo ele tem um dano em área muito, tipo, muito insano o cara consegue dizimar tanto a back quanto a front line inimiga só que eu não coloco ele no meu time, por quê? eu teria que tirar, vamos ver o Clint que também tá 5 estrelas, pode colocar o Valir aí eu teria dois elementos de elemental aí eu teria que pegar o Hylos e colocar talvez no lugar do Zilong ou no lugar do Zilong aí eu teria três elementais mais a Lolita ou mais o Zilong essas aí seria my line up só que o meu Hylos tá com a estrela eu trocaria o Zilong que tá despertando mais um por um Hylos com a estrela só pra ter o buff elemental e se eu não botasse o Hylos eu não ia ter buff nenhum e aí meu time iria ficar mais fraco tudo porque eu gosto do Valir e eu acho ele forte então não vale a pena, sabe? é melhor você manter o time que tá com um bônus mesmo que tenha o mesmo número de estrelas você manter esse time que tá com um bônus em vez de focar em outros heróis que são fortes mas que não se encaixam no seu time ainda no futuro talvez eles se encaixem e pra quem tá começando o jogo é bem desse jeito também você vai rodar lá o o Santuário dos Desejos muitas vezes de 10 que é melhor né você vai rodar pô, aí veio alguns heróis assim que você conseguiu deixar um herói que tava fora da outra equipe três estrelas o herói da outra equipe é duas você pode ver que comparar ele pô, eles dois são atiradores isso aqui de três estrelas realmente tá melhor e mantém o bônus ativado então eu vou trocar aí faz a troca e aí vai jogando depois quando aquele outro herói lá que você tira os dois estrelas estiver mais forte você vai e coloca ele no lugar eu fiz isso com o Clint teve uma época que eu não tava usando o Clint porque se eu colocasse o Clint aí minha equipe ficaria super fraca se eu não me engano eu tava usando o Akai no lugar do Clint eu tava usando o Akai no lugar do Clint e aí eu tinha o Isanchin como atirador era a única mudança que tinha na equipe principal que eram esses quatro mais o Akai aqui aí o Clint tava tipo super fraco uma estrela eu acho o Akai tava três e aí eu fui jogando e jogando e jogando até que chegou um momento que o Clint passou o Akai eu falei, agora já tá na hora de trocar você tem que sempre pensar nisso as estrelas são importantes os atributos também são importantes e aí você também tem que ver se tem outro herói fora da tua line up principal que consegue ser melhor do que a hora que tá na sua line up principal a maioria dos heróis são fortes no jogo salvo alguns como por exemplo a Aurora pra mim não compensa você dar upgrade nela vamos colocar aí na galeria que aí não repete a Aurora não compensa na minha opinião o Gord também não compensa você dar upgrade nele a menos que não tem nenhuma outra opção vamos continuar o Harley também acho muito fraco no quesito de Mago o Valir dá tipo de 10 a 0 no Harley então não vale a pena a Kadir tá muito insana dá de 10 a 0 no Harley continuando aqui outra hora que eu não acho que vale a pena você dar upgrade a Leslie desculpa a Leslie eu acho mais ou menos ela é bem forte com a conta da invisibilidade dela mas eu não acho ela uma das melhores atiradores do jogo a Carrie é muito melhor que ela num tipo tecnológico seguindo aqui o Lapu Lapu pra mim é o marcial mais fraco do jogo não vale a pena você dar upgrade nele se você tá pensando nisso eu aconselho você dar uma pausa analisar os outros heróis que você tem o Lapu Lapu não é uma boa opção continuando aqui a Freya e o Minstaur eles são bons mas tipo assim a equipe Light inteira eu acho que é um time assim bem fraco se você se ter full Light sabe acho que salva alguns tipo o Guzion a Change e o Gato aqui o Gato eles se salvam assim do Light agora Odete Minstaur e Freya são fortes mas eu não acho que eles cheguem no mesmo nível que os outros heróis do jogo das trevas todos compensam todos são muito fortes a Karina é uma da Karina aqui é uma das mais fracas que tem mas ela também é forte né nesse quesito assim comparado aos outros heróis ela é bem forte porém de trevas pra mim ela é mais fraquinha então pra você assim pensar em dar uma relaxada e esquecer Aurora Gord Harley é o Lapu Lapu são assim os heróis pra você dar aquela esquecida real na minha opinião porque eles não vão valer a pena eles não vão te dar o que você espera que é um time forte mas é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha tirado a dúvida de vocês com relação a esses heróis com relação ao upgrade de heróis qual o pai essas coisas e se você gostou do vídeo por favor deixe aí um comentário falando o que você achou dos heróis se você tem alguma outra opinião deixe aí o seu like muito obrigado valeu valeu